O torresmo pronto, o torresmo pronto, só falta nós almoçar, o suquinho de limão e os pão. O pão, ela acha que não ficou bom, mas nós não experimentamos ainda. Vamos experimentar ainda para ver se ficou bom, o rosto está bonito, o rosto está chique no último. Agora, vai ter que apagar o fogo, gastamos nem a metade da lenha que eu achei que ia gastar. O pão ainda está apurando, não dá para descobrir ainda. Deixa o pão mais tarde, nós ver como que ele ficou.